Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia e hoje estamos aqui com mais um vídeo do Wikiplay para falar sobre as notícias mais importantes da última semana. Antes de começar, se você é novo por aqui já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações, deixa o like e me segue no Instagram que é o K-Play e é isso, vamos lá! Seguindo com a nossa recomendação musical, essa recomendação de hoje provavelmente todo mundo aqui já ouviu, porque a música foi um hit e eu que sou atrasada do rolê mesmo, principalmente quando a gente tá falando sobre girl groups. Mas desde que eu descobri essa música, eu fiquei completamente viciada nela e caso tenha alguém aqui que ainda não tenha ouvido, eu acho super válido recomendar. Eu tô falando da música After School do Weaklyn, que cara, é uma música assim muito, muito, muito gostosinha de ouvir. Ela tem uma vibe meio fresh com uma pitadinha de cute, aquele tipo clássico de música que deixa gente bem feliz quando a gente ouve. Então caso tenha alguém aí assistindo, que seja como eu e às vezes acaba demorando um bom tempo para conhecer as músicas que são hits durante o ano, fica aí a indicação e eu espero que vocês gostem da mesma forma que eu estou amando essa música. Agora pra gente começar, a IHU Entertainment informou por meio do Fan Cafe que a Aisha, integrante do Everglow, foi submetida a exames após sentir dores nas articulações pélvicas, mas que ela mesma deseja continuar promovendo com o grupo até o fim das promoções de Pirate. Ela já tá fazendo o tratamento e após o fim das promoções, ela vai continuar fazendo o tratamento até ela ficar 100% e eu vou ler pra vocês a nota que a IHU apostou. Olá, aqui é a IHU Entertainment. Gostaríamos de expressar nossa gratidão aos fãs que sempre amam o Everglow e gostaríamos de informá-los sobre a integrante Aisha. Aisha recentemente desenvolveu dores nas articulações pélvicas. Então ela fez um exame minucioso e durante seu tratamento ela informou que deseja continuar com as promoções do grupo. Informamos que colocamos a saúde da artista em primeiro lugar e faremos o possível para que ela se recupere logo e assim sua lesão não piore. Pedimos desculpas por causar preocupação aos fãs com essa notícia repentina. Pedimos também a sua compreensão. Obrigado. Agora vamos falar de uma coisa que, assim, felizmente, não é uma polêmica. E esse é justamente o motivo pelo qual eu quis trazer essa notícia pra cá hoje. Porque eu achei muito legal ver algo do tipo sendo elogiado e não massacrado. A KBS News fez uma matéria onde elogiou o J-Hope, integrante do BTS, por um dos seus posts no Instagram onde o mesmo tá vestindo uma camiseta que tem estampa de preservativos. Na matéria que a KBS fez, eles reforçaram diversas vezes como o J-Hope é uma pessoa que é muito conhecida por usar roupas e itens que incentivem a conscientização sobre diversos tópicos diferentes e que também revertem partes dos lucros pra caridade. Eu achei legal trazer isso pra cá porque, assim, 99% das vezes a gente vê tanto os coreanos quanto a mídia caindo em cima quando os idols fazem qualquer coisa. Principalmente o fato de usar uma camiseta que tenha estampa de preservativos. Mas não, assim, dessa vez todo mundo achou o máximo e ele foi elogiado por fazer essa tal campanha de conscientização aí. E pra ser bem sincera com vocês, eu não tinha notado que essa era a estampa da camiseta. Pra mim era uma estampa de alguma fruta que eu não tava identificando qual era. Então, parabéns também aí pra pessoa que notou que eram preservativos porque eu mesma não tinha notado. E voltamos às notícias sobre o Black Swan, porém dessa vez uma notícia positiva. Já que a dona Fatou estava no Twitter, fez um post, interagiu com os fãs. E no primeiro tweet que ela fez, ela falou sobre o fato dos fãs ficarem mandando pra ela cantadas. E ela até brincou falando que era pras pessoas pararem de dar cantada nela e começarem a dar cantada nas outras integrantes do Black Swan porque ela já tava assim, tipo, de saco cheio disso. Depois, ela fez outros tweets explicando esse tweet, explicando a brincadeira, porque algumas pessoas tinham ficado meio perdidas. Então, uma fã brasileira respondeu um desses tweets dela falando o seguinte. Fatou, eu te amo. A única coisa que eu fico triste são as pessoas escolhendo ser o T3, o T4 forever. A Fatou então respondeu a fã e disse o seguinte. Eu sei. Quatro pra sempre. Eu amo vocês e estou aqui por vocês. Vocês são incríveis. E assim, ao que tudo indica, né, por meio desses tweets, aparentemente as coisas entre ela e a Larissa se resolveram, mas nós não temos como saber e provavelmente nunca vamos saber. O que nos resta é torcer pra que elas realmente tenham se resolvido, tenham conversado, como as duas pessoas adultas que elas são, né? E esperamos que tudo o que aconteceu não se repita novamente. No sábado, dia 11, aconteceu a melhor e mais justa premiação que a gente tem assim no K-Pop, que é o mama da emissora Eminet, né? Por favor, contém ironia. Tivemos na premiação uma apresentação que foi uma colaboração entre diversos idols da quarta geração. Uma dessas idols que participou foi a Karina, integrante do ESPA. E eu vou falar pra vocês, os coreanos não pouparam críticas à apresentação da Karina. Alguns dos comentários diziam o seguinte. Eu acho que a coreografia não é boa. Ela é bonita, mas não sabe dançar. Suas habilidades de dança são apenas medianas. Sério, por que a SM continua insistindo que ela é uma boa dançarina? Ela só tem um rosto bonito, mas não sabe dançar. A maioria dos comentários foram comentários desse tipo, dizendo que a performance não tinha sido boa, que a coreografia não era legal, que a Karina era só um rostinho bonito e não sabe dançar. Eu, sinceramente, não enxerguei todos esses defeitos que os coreanos estão falando. E acredito que se teve algum problema, teve muito mais a ver com o nervosismo de se apresentar no palco sozinha pela primeira vez, do que por ela não ter técnica ou não saber dançar. Mas e vocês? Eu quero saber o que vocês acharam dessas apresentações. Eu fiquei bem chateada, porque eu achei que realmente seria uma colaboração, que todos eles iam dançar juntos no palco, mas não, foram só solos de cada um. Então, tipo, sem sentido nenhum. Mas enfim, me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. E já sabem, né? Se tiver comentário criticando ou desmerecendo algum deles, vai ser deletado. E o prêmio The Idol mais azarado do mundo vai pro J-Hoon, do NCT, já que foi anunciado que a produção do drama que lia estrelar, o Bung Jumping of Their Own, foi cancelado. O drama ia ser uma adaptação de um filme que possui o mesmo nome. Porém, a Cacau Entertainment veio a público e disse que durante o processo de preparação, houveram opiniões conflitantes sobre o roteiro. Então, após muita discussão, os produtores decidiram respeitar a opinião do autor original, e interromperam a produção. O drama ia contar a história de um professor que encontra em um aluno a reencarnação do seu grande amor, assim, da sua alma gêmea. E eu encontrei um comentário de um coreano que define bem o problema com essa produção. Vou ler pra vocês. Naquela época, quando o trabalho foi lançado, havia menos consciência social sobre esse tipo de trama. Mas olhando para isso agora, eles estão apenas romantizando o aliciamento de menores. Então, estou feliz que tenha sido cancelado. Espero que os atores encontrem um trabalho melhor a partir de agora. E por que eu disse que eu gostei desse comentário e que eu acho que ele representa bem a situação? A história do drama se passa na época da escola. Então, a gente tem um professor, um adulto, se relacionando com um adolescente, um menor de idade. O que caracteriza o que mesmo, gente? Pedofilia. Então, assim, eu sinto muito pelo DR1 e por todas as outras pessoas que estavam envolvidas no dorama. Mas, de certa forma, eu fico muito feliz que isso não tenha ido pra frente. Porque, com certeza, ia dar muito problema depois do lançamento. E agora, por último, e ainda falando do NCT, porém, dessa vez, o NCT Dream. Vamos falar da tal foto dos meninos que foi vazada por uma sasengue. Obviamente, eu não vou mostrar a foto aqui porque foi vazamento da sasengue. Então, assim, não tem nem sentido, por isso que eu não vou mostrar. A foto em questão tinha quatro integrantes. O He-chan, o Jeno, o Ren-jun e o Jem-min. E não, eu não sei falar o nome do Ren-jun, não adianta vocês ficarem me corrigindo aqui embaixo. E, basicamente, o que eles estavam fazendo nessa foto que foi vazada é que eles estavam mostrando o dedo do meio. A foto teria sido enviado por um dos meninos para um parente dele e esse parente teria enviado a foto pra uma sasengue, aparentemente. E assim, gente, se foi realmente um parente que enviou a foto pra sasengue, isso aí é o quê? É parente ou é inimigo? Porque Minha Nossa Senhora, né? Que parente, que pessoa legal, que ótimo de você ter por perto. E, gente, eu vi o maior drama do mundo na internet essa semana por causa do lançamento dessa foto. Porque Minha Nossa Senhora, eles estavam mostrando o dedo do meio. Gente, pelo amor de Deus, tem uma galinha por aqui que, sei lá, deve ter uns 12, 13 anos e passa o tempo inteiro na internet postando e falando bobagem. Mas aí mostrar o dedo do meio não pode porque é errado. Sério. Ah, por favor, né? Vão achar o que fazer porque o único problema com essa foto é o fato dela ter sido vazada por uma sasengue. Porque não tem nada de errado com a imagem em si. Mas é isso. Muito obrigada quem assistiu até aqui. Se você é novo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau.